Na Feira do Bola, a negociação tá pegada. Tá de conta aqui, patrão? O Bebo, o Bebo. Oi, oi. É pra vender, 600. 600. Por menos, por menos não vende a ninguém, não. Que esse bosta, é com essa multa. Quer 580, eu tomo dinheiro. Quê? 580. Oi, oi. 580. Aí é gente boa, gente boa. 580, pode dar os 80. Aí é gente boa. Pode dar testado, pode dar testado. Oi, tá dizendo que pode dar testado. Ele tem que vender por isso aí, sendo aqui hoje. Calma a boca, eu falo com o homem. Vamos fazer o comercial, né? Bora, bora. Eita, é piti que manda pistola. Nós vende troca e enrola. E se a vez que morreu, você faz o quê? Eu queima, a vez que eu morrendo, eu queima a cangalha. Mas o fazenda tá feito. Tá pegado, né? Isso. E o Zé das Bolsas, já botou um preço? O Zé das Bolsas já botou 580. O 600 é tiro e queda. Que estive com a mão de pistola. Olha, chegou a campolina aqui, ó. Olha, já viu? 600. Quanto é? Já botou essa feira. Quanto é? 600. 580. Bora, você aí? Bora lá 590. Aqui é do seu pai, ele dá para 600. Vou dar até 50. Eu não roubei não. O dono não chega aqui. Rouba daqui é bom? Que é mais barato? Tá bom, vou ser safado. Comercial desse. Tem a coisa que é com o safado, aí é pior. Campo Vinho tá querendo queimar aqui, rapaz. O vendedor. Olha isso. Quem trabalha precisa. O da 4x, o que você quer? Fique quieto. Fique quieto. Olha. Eu nunca treino um cachorro pra não cunir. Você vem? Nem. Pense numa negociação, pessoal. A negociação tá pegada. Negociação aqui, tá uma briga de força, né, Zé? Tá uma briga de força, tá, peste. Olha, parece que ele tomou uma, Zé. Bebeu uma, não bebeu muita. Olha lá. 1.600. Quanto é dia na hora. Olha, Campo Lino botou 400 também. Dia na hora, 400. E fiado... Você vai ter R$ 1,99, né, Dú? Eu não, não. Eu trabalho R$ 1,60. Eu não. Mas dá pra vir R$ 1,60 eu quero pro fiado. Olha lá. Tá chegando mais gente aqui. Oi. Chegou, Miguel. Eu chego, tem R$ 400. Isso é um besta. Miguel colocou R$ 350. Tá uma briga de força aqui, pessoal. Ele dá um quadril de cana. Do bola de panelas. Eu tenho na ficha. Campo Salles, para a rede social. Senta o dedo no like aí. É um homem, safado. Cala a boca, gente.